Para fazer essa nossa carne com brócolis, a chinesa, o que nós vamos precisar? Peguei aqui alcatra em tiras finas, alho fatiado, brócolis em florets, não tão pequenos, tá? E esse é o brócolis antigo, o brócolis caipira, não é aquele brócolis moderno. Esse aqui fica mais bonito e mais gostoso nesse prato. Champignon fatiado, né? Cogumelo Paris cozido, que é o nosso champignon fatiado. Shoyu, um pouco de saquê, açúcar, amido de milho, clara de ovo, um pouco de água, pimenta e uma pitadinha muito pequenininha de sal. Para começar então, primeira coisa, fogo na wok. Se você não tiver uma wok, uma frigideira grande, porque tudo isso vai ser reunido aqui dentro, tá? E fogo alto, porque a gente realmente precisa de calor. Vamos colocar aqui na carne, ó, realmente hoje, ó, como vai shoyu no molho, é uma pitadinha mínima de sal. Uma clara de ovo, aqui na nossa carne, e amido de milho. Vamos misturar bem isso aqui. Vai misturar bem mesmo, tá? Isso aqui, bem misturadinho, e a panela aquecendo, vai levar aí uns dois minutinhos. Ó, aqui então, bem misturadinho, a panela bem quente. Vamos lá. Óleo de soja. Ó, panela quente, põe o óleo e ela já mostra que realmente tá quente. E já entramos com essa carne aqui. Ó, muito quente, hein? Espalha a carne. Isso aqui nós vamos fritar até ela dar uma... Não precisa ficar dourada demais. Pega um pouco no fundo, que isso aqui, ó, que vocês estão vendo, pegar no fundo, quando eu colocar o shoyu e a água, é o que vai dar corpo pro prato. Mas, olha, rapidamente, a gente tem a carne no ponto. O que que a gente põe agora aqui, ó? O alho. E continua trabalhando. Desses ingredientes, o alho eu pus primeiro porque o tempo do alho é mais lento do que o do brócoli e o champignon, que tá praticamente pronto, né? Ó, esse tempo aqui é um minutinho pro alho dar uma murchada. Agora a gente já coloca o brócoli. O brócoli é só mudar de cor, ó. Champignon. E agora é a hora da gente incorporar todo esse sabor e todos esses ingredientes, trazendo esse fundo que ficou na panela pra receita. De que maneira? A gente vai pôr o shoyu, saquê, o açúcar e um pouquinho de água. e isso agora, ó, a gente mexe pra encorpar e pegar a cor um minutinho. E aí ferveu, ó. O que que aconteceu com aquele fundo que tinha glaçado aqui, ó? Ao trabalhar com os líquidos, deglaçamos, veio todo aquele sabor, a maizena encorpou o nosso molho e a gente tem essa nossa carne com brócoli linda aqui, ó. E aí, ó, o perfume. É só apresentar. Que belo contraste, né? Tão vendo o brócoli? Trabalhar a cor do brócoli é importantíssimo. Isso aí. Um prato relativamente fácil de fazer, desde que você respeite o time de cada um dos produtos. Cada um tem o seu time pra não cozinhar demais. O brócoli, nesse tom verde escuro, ele já tá perfeito. A carne também não pode ficar cozinhando demais pra não ficar seca. Pra isso, você tem que ter uma panela adequada e também um fogo adequado pra não formar muitos líquidos. Muito saboroso e de excelente visual porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem pra ser muito mais feliz aqui cozinhando com o chefe Taíco. e de novo. E aí o que a gente quer e de novo. E aí Tchau, tchau.